Vila, eu quero aproveitar e conversar com a Tati Eschikol. Ela mora em Cafar Saba, está há um ano e dois meses em Israel. Só mencione para mim o seu sobrenome, se eu mencionei, se eu falei direito. É Tati Eschikol. Tati Eschikol. Tati Eschikol, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no 3 em 1. Gostaria que você contasse como é a situação na sua cidade, onde que ela se localiza aí no mapa de Israel e quais são as questões que vocês têm vivido desde o último dia 7 de outubro? Então, eu moro em Cafar Saba, que é uma cidade na região central, um pouco para o norte de Tel Aviv. É uma cidade, a gente desde sábado, apesar de toda a situação, a gente ouviu sirene, que seria aviso de que está chegando míssel na minha cidade, na minha região, só no sábado, dia 7. Os outros dias a gente ouviu booms e viu até explosões, mas nada que tivesse perigo para a cidade. O clima é tenso, de não saber o que pode acontecer, de qualquer barulho estranho já chamar atenção, de, só para vocês terem ideia, um helicóptero foi pousar com um treinamento no estádio e a gente tem um grupo de WhatsApp da cidade, o prefeito avisou que ia ter um treinamento de um helicóptero, que não era para ninguém se assustar. Mas assim, nos últimos dias, o sábado foi chocante, foi, vamos dizer, inexplicável, inesperável, deixou todo mundo muito tenso e numa hora que a gente não estava esperando, a primeira sirene aqui tocou 6h50 da manhã. Eu lembro que entre eu e meu marido a gente falou é sirene, não é sirene, será, não será. E daí, para pegar as crianças que estavam dormindo e a gente que estava meio sonado ainda, que foi um sábado, que é o dia de descanso aqui, a gente pegou as crianças rápido e foi, a gente não chegou no bunker, chegou na escada, que também é um lugar seguro, e ficou atenção do que está acontecendo. As crianças não estão tendo aula, apesar de agora ter começado aulas online, eu estou trabalhando, não parei de trabalhar nenhum dia, eu vou para o trabalho a pé, eu trabalho há 15 minutos aqui de casa, mas todo o tempo eu vou ouvindo rádio com o celular na mão para ver se não tem nenhum aviso, nenhuma coisa que eu tenha que correr ou o que está acontecendo exatamente. Ô Tati, se a sirene toca aí, vocês têm quanto tempo para procurar um lugar seguro? A gente tem bastante tempo, a gente tem um minuto e meio, que falando pode parecer pouco. Essa é uma comparação muito interessante, porque assim, nossa, um minuto e meio, mas se se comparar com as pessoas que estão muito próximas da faixa de Gaza, é muito tempo, né? Quem está perto da faixa de Gaza tem 15 segundos, esderotos, acho que tem 30 segundos. 30 segundos, a gente conversou com o morador lá. Em algum tempo, então um minuto e meio é muito tempo. E a gente percebeu isso no dia que tocou a sirene, porque a gente vai e ainda, você corre, você tem tempo de pensar, você tem tempo de ficar confuso, pensar o que vai fazer e ainda ir. Então, no momento de tensão, um minuto e meio é um tempo, e ouvir a sirene um minuto e meio também é algo que dá aflição, porque não acaba. Nossa. Tati, há uma sensação de que as coisas estão paradas aí, há uma sensação de que se espera, por algum momento, o próximo passo do governo israelense em relação à faixa de Gaza, ou se aumentará a força de segurança, se entrará pelo território. Qual que é, que momento que vocês estão vivendo agora, 14 dias depois desse pesadelo que você acabou de mencionar para a gente, que foi o dia 7 de outubro? Eu vou falar assim, é muito pessoal o que cada um acha aqui. Claro, claro. Eu acho que sim, estão fazendo, estão fazendo de tudo para não entrar em terra para preservar as vidas. Eu acho que tem muito aqui a preocupação com a vida das pessoas e a vida dos soldados. Cada vida importa e cada um é importante, e se sabe que se a entrada for em terra, fica muito mais fácil perder vidas. Então, o quanto possível, vamos dizer, limpar o território e puder ser um ataque seguro e uma guerra segura, pelo menos, quanto mais para o lado israelense e até para o lado palestino, civil, eu acredito que Israel faça isso. Então, a gente ouve, todos os dias, atacaram e mataram e conseguiram tirar mais uma cabeça do Hamas. mas eu acredito que tem movimento, assim como as negociações e assim como, depois de 14 dias, ter a devolução de duas pessoas que foram sequestradas, também é um grande passo. Tati, os reféns, eles são um ponto muito de aflição para vocês nesse momento, porque eu percebo com todas as pessoas que conversei até agora, que mesmo não conhecendo ninguém, mesmo não conhecendo a família dessas pessoas que foram sequestradas, há uma tensão imensa por conta de israelenses que estão nas mãos dos terroristas até agora. Sem dúvidas, é o principal ponto, é o ponto de honra trazer todos eles, é o que o Bibi fala a cada entrevista, a cada momento, é a promessa do Exército, é vamos trazer de volta todos os reféns e, sem dúvidas, é a preocupação e que sejam em vida. Eu acredito que até um ataque maior não está sendo feito com medo de pegar um dos reféns sem querer ser atingido. Então, tudo é muito pensado de acordo com os reféns para não acontecer e para eles poderem voltar, espero que em vida. Duvido, mas espero. Tati, Alangani, o nosso comentarista, quer te fazer uma pergunta. Boa noite, Tati. Muito sensato, muito racional o seu relato, a sua leitura da situação. Eu fiquei com uma curiosidade. Quando toca essa sirene e você tem um minuto e meio, tem bunkers próximos? Como é que ocorre isso? Você está lá no meio da rua. Qual que é a orientação? E aí, engato mais uma pergunta. Como é que está a vida social de vocês? Vocês só falam de guerra, do conflito, ou vocês conseguem aí manter uma vida social minimamente, psicologicamente saudável, se é que dá para manter nessa situação? Primeiro, dos bunkers, as casas novas, que não é o caso da minha, tem um quarto chamado, é um quarto seguro, dentro da própria casa. Apartamentos e prédios um pouco mais antigos, a gente tem o bunker no prédio, que meu prédio não tem elevador, mas fica um andar para baixo. São três andares de prédio, todo mundo vai para o bunker. E nas ruas, aqui em Farçaba, a gente recebeu o mapa de onde tem os bunkers e se eu estiver em um lugar que eu não sei onde tem bunker, a orientação é se abaixa e protege a cabeça. Então, se eu estiver, por exemplo, andando no meio da rua, quando tocar a sirene, abaixa e se protege, pelo menos põe a mão na cabeça e abaixado você tem só 10% de chance do míssel te atingir. Quanto à vida social, eu vou falar muito da minha cidade, porque é uma das cidades que não estão caindo mísseis, que nem no sul, todo o tempo. Aqui, a gente ainda consegue manter o mínimo. O clube abriu, então a gente foi com as crianças um pouco, saiu, mas também tem o bunker no clube e a gente encontra pessoas que se sentem à vontade de ir até algum lugar ou de ir na casa de um ou na casa de outro, normalmente sabendo onde tem um bunker perto. Tati, o Fábio Piperno também quer conversar contigo. Agora, às 5h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês nas outras plataformas. Seguimos conversando com a Tati, que mora em Israel. Vai lá, Piperno. Tati, boa noite para vocês aí. É evidente que esse é o tipo esse é o tipo da ação que deixa traumas em toda a população. Então, eu gostaria de saber de você o seguinte. Qual o tipo de hábito de lazer, por exemplo, que você vai deixar de executar a partir de agora? Qual o tipo de prevenção que você vai passar a tomar? Qual a espécie do medo que vai passar a acompanhar as suas relações? Por exemplo, o passeio de férias que você vai deixar de fazer. Como é que vai ser daqui para frente a tua vida? Eu acho que nesse primeiro momento, que é o momento que estamos em guerra, a gente mudou alguns hábitos. Então, as crianças podiam ir até o playground sozinhos. A gente não deixa mais ir sozinhos. A gente vai com eles que a gente tem medo de se tocar sirene o que a gente vai fazer. Eu acho que depois que acabar a guerra é algo que não sei o quanto vai mudar. Eu tenho certeza que a sociedade israelense está mudada. O medo e o... até voltar à normalidade vai demorar e demorar muito. E eu acredito que toda a situação de ter uma pessoa estranha o que está acontecendo e tudo mais deixou toda a sociedade com um certo pavor. Então, tem a história de pessoas que estavam tirando foto de prédios. E foi aqui um rebuliço nas redes sociais e tudo mais. A polícia foi investigar e cada um tinha uma história diferente. O cara que fez a limpeza do prédio foi fotografar para a empresa que estava... o outro tinha estacionado na frente e estava tirando foto. Mas chegou ao ponto de precisar... Uma foto está sendo investigada. Na entrada da cidade tem barreira policial verificando os carros. Eu acredito que neste momento de guerra é essas mudanças principalmente que está tendo. Não está tendo aula. As crianças estão tendo só aula online. Estão falando talvez semana que vem de voltar. E mesmo as escolas que voltarem estão voltando com pessoas armadas na porta, com pais voluntários armados para fazer a guarda da escola. Tem toda uma tensão não só pelos foguetes dessa vez mas também de invasões. Tati, teu coração fica acelerado o tempo todo. não o tempo todo eu não vou falar que o tempo todo mas eu posso dizer que barulhos diferentes já chamam atenção então a gente passa uma ambulância que barulho foi esse? Não, esse é ambulância esse é polícia esse é um barulho estranho esse foi o barulho da porta chega até uma situação que a gente estava a segunda vez que tocou sirene estava a gente e os vizinhos estavam no bunker e teve um boom e daí depois de 10 minutos pode sair um dos um dos um dos israelenses saiu para ver se estava tudo bem se todo mundo podia sair do bunker e a gente descobriu que o boom não era da do míssel e era da porta então o barulho da porta batendo de repente virou algo de tensão o que está acontecendo ou seja os barulhos normais do dia a dia de qualquer cidade de qualquer casa passaram a ser momentos de muita tensão para todos vocês sim sem dúvidas e pode ter e todo mundo que você conversa fala de noite não estou dormindo 100% eu durmo prestando atenção nos barulhos e vendo se a sirene não vai tocar ou se meu celular não vai dar o aviso de que a gente tem que correr para o bunker então é mais ou menos a sensação de quando você tem um filho recém-nascido que você será que vai chorar e você fica meio dormido você só dorme pela metade outro um pouco você está acordado para ver se não tem sirene ou qualquer barulho estranho Tati como que você analisa essa questão das pessoas que estão deixando o país em algum momento isso passou pela tua cabeça também você já morou aqui no Brasil como que é a tua situação conte pra gente um pouco só pra explicar eu morei quatro anos aqui voltei mais dez anos para o Brasil e agora estou há um ano e alguns meses não sou em participar dessas operações em nenhum momento de deixar Israel por conta desse conflito não penso aqui é minha casa aqui é meu país aqui eu quero criar meus filhos eu acredito que é um momento eu me sinto segura é óbvio que tem atenção mas eu me sinto segura aqui eu sei que a gente tem um exército que vai olhar pela gente a gente tem um o prefeito da cidade está preocupado o o governo está preocupado em defender as pessoas daqui e não em deixar morrerem o que eu falo quem está voltando quem é turista eu entendo cem por cento porque está voltando até quem mora em cidades como acho que ele amou cidades do sul que está caindo mísser um atrás do outro e que tem sirene um atrás da outra eu consigo entender mas para quem mora no centro ou até no norte que não é muito na fronteira eu falo aqui ainda é muito mais seguro do que no Brasil a gente tem um minuto e meio a gente tem a segurança do dia a dia e a guerra é passageira a qualidade de vida aqui é algo que eu não tive no Brasil e que eu quero dar para os meus filhos então eu acredito que aqui é o meu lugar e daqui eu não penso em sair o seu relato é muito parecido com as outras pessoas com as quais eu conversei aqui ao longo dessas edições do 3 em 1 as pessoas relatam muito a qualidade de vida que elas tem aí em Israel em relação a segurança tirando essa questão da guerra do conflito com a faixa de Gaza mas a segurança no dia a dia né Tati muito eu sou tranquila dos meus filhos descerem e brincarem no parquinho de meu filho mais velho vai fazer sete daqui a pouco daqui a pouco estou indo para a escola sozinho e eu acho que isso é algo que eu não consigo dar no Brasil hoje em dia a liberdade aqui existe liberdade e segurança para ter essa liberdade Tati o Luiz Felipe Dávila também quer conversar contigo Oi Tati boa noite muito bom o seu relato aí eu queria saber como é que você reage a declaração que você acabou de escutar do presidente Lula praticamente equiparando duas coisas que são incomensuravelmente diferentes né um foi um ataque terrorista o outro foi reação de Israel mas ele acha que é tudo a mesma coisa como é que você como brasileira enxerga a reação do governo brasileiro numa questão tão séria equiparando coisas tão distintas com tristeza porque se fosse no Brasil e entrassem de qualquer lado e matassem mil e quatrocentos brasileiros que estavam nas suas casas fazendo acordando tomando café ou descansando eu queria ver qual ia ser a reação de qualquer país se fossem os filhos dele ou neto dele que tivesse na mão do Hamas e ele não tivesse notícias se ele não faria de tudo para resgatar esse neto ou essas crianças que são as nossas crianças para mim é lamentável essa declaração do Brasil Tati eu quero também passar mais uma vez para o Gani que tem uma pergunta para você vai lá Gani Tati você mencionou a questão da segurança nessa situação que você está vivendo hoje especificamente hoje a sensação de insegurança hoje é maior aí ou numa grande cidade brasileira numa grande cidade brasileira mesmo eu brinco aqui eu tenho um minuto e meio aqui eu eu sei de onde vem apesar do incidente no sul foi de surpresa a gente sabe de onde vem a gente sabe de onde vem o perigo e no dia a dia eu me sinto segura eu saio todos os dias do trabalho mesmo durante o período de guerra falando com a minha mãe no telefone coisas que no Brasil hoje em dia não são mais pensáveis eu ando com computador com telefone e eu não tenho essa preocupação de que alguém vai levar alguém vai me assaltar existe uma insegurança de guerra existe o país está em guerra mas a guerra está no sul chegam estilhaços aqui chegam um pouco mas não algo que me deixe insegura eu acredito muito em Israel e na segurança que a gente tem aqui Tati mas você está numa região que segundo as informações que a gente teve nos últimos dias começou a haver uma movimentação maior por conta das pessoas ou que deixam o norte de Israel diante do conflito ali com o grupo Hezbollah e das pessoas que estão no sul e também saem e procuram algum tipo de abrigo nessa região central onde há uma segurança maior você percebeu esse tipo de movimentação também nesta cidade onde você vive? Sim tem inclusive algo que é maravilhoso aqui em Israel que apesar de antes da guerra estava separado pró-governo contra o governo num momento de guerra todos estão unidos e querem que Israel vença então tem grupo de WhatsApp para receber moradores do sul ou do norte que querem sair das suas casas tem grupo de ajuda para receber doações então nos primeiros dias faltava comida comida no sentido de ter algo a mais para os soldados tinha comida básica mas durante um tempo ia faltar porque foi muito rápido que eles foram para o sul muitos soldados então tinham pessoas que cozinhavam e levavam para o sul a quantidade de doações de movimentos que tem aqui dentro da cidade em Israel inteiro para os soldados para os desabrigados para quem não tem para quem precisa é muito grande inclusive no quando foram enterrar a brasileira falaram que não tinha pessoas para o enterro e de repente que foi numa cidade aqui próxima e de repente falaram para de vir porque chegou a ter tanta gente pessoas que não conheciam essa família brasileira mas tanta gente que foi para o enterro para poder dar um abraço e para poder dar um carinho para essa família que formou trânsito em volta do cemitério trânsito pesado tinha muita gente então mesmo em todas as cidades de Israel as pessoas estão se juntando para receber quem está sem casa para receber as pessoas para poder fazer doações para os soldados para eles terem doces para eles terem roupa para eles terem cobertor para terem coisas de higiene e para dar o maior conforto possível para todos os soldados e para todos que estão lutando pela gente ou os que estão sofrendo com essa guerra Tati você conhece alguém que é reservista ou que foi acionado para o exército tem uma pessoa que trabalha comigo que é reservista e foi acionado e eu posso dizer que onde meu filho estuda quase todos os pais foram acionados e algumas outras pessoas também que eu ouvi que foram são reservistas e foram agora acionadas para ir para o sul ou para o norte E como que é a reação dessas pessoas quando são chamadas a participar diretamente da guerra A maioria é eu vou estou indo estou ajudando e os a pessoa que trabalha comigo por exemplo antes de ser chamada ele já estava assim eu estou indo onde eu vou ele só estava esperando a carta o aviso mas a maioria já está pegando a sua farda indo seja como voluntário seja como porque foi chamada pelo exército Ou seja há um engajamento gigantesco aí das pessoas querendo de fato ajudar de alguma forma porque eu percebi que a questão voluntária está muito intensa depois que esse conflito escalou não é Tati? Sem dúvidas só para você ter ideia eu fui no domingo seguinte de que teve toda a confusão falaram que estavam precisando de doação de sangue e anunciaram que ia ter um posto de coleta de sangue aqui na minha cidade e que ia abrir às sete da noite sete e dez eles pediram para não ir mais porque já tinha mais de duzentas pessoas na fila Puxa vida ou seja uma mobilização já imediata e só era sangue O positivo não tinha outro não era para doar outro sangue eles estavam só pedindo O negativo ou positivo e eu posso falar que tem pequenos detalhes que você fala um povo que são histórias lindas no meio dessa confusão toda então se tem uma mãe que está com três quatro crianças e o pai foi chamado para se apresentar tem um grupo de voluntários que ajuda essas mães a cuidarem das crianças meu marido é professor vai voltar a dar aula presencial eles fizeram um grupo para cuidar das crianças que ainda não voltaram presencial para os professores poderem ir dar aula então existem voluntários dentro das escolas que vão abrir em breve que estão armados ajudando a cuidar das crianças Tati eu quero trazer uma informação aqui e até já repercuti-la com você a gente acabou de receber um alerta de que o Hamas disse que vai colaborar com mediadores para libertar refém civis o movimento islamista palestino disse nesta sexta-feira que trabalha com mediadores para libertar os refém civis que capturou durante uma violenta incursão lá no dia sete e o grupo trabalha com todos os mediadores envolvidos para aplicar a decisão do movimento de encerrar o caso dos reféns civis se as condições de segurança apropriadas permitirem disse o Hamas então neste comunicado que foi enviado depois da libertação dessas duas reféns mãe e filha americanas que já estão inclusive em solo israelense Tati você acha que isso de fato deva ir para frente você acredita que essas pessoas possam votar em segurança para o território israelense eu acredito que sim eu tenho esperança que sim que essas pessoas voltem vivas e traumatizadas o mínimo possível porque tudo que elas passaram já foi um trauma muito grande mas é difícil acreditar num grupo terrorista eu não sei como se negocia com um grupo terrorista e com pessoas que não dão valor à própria vida então pra mim é difícil de acreditar como que será essa negociação e se realmente vai acontecer o que os dois lados prometem Tati eu agradeço muito a tua participação conosco esse tempo que você disponibilizou pra contar um pouco da sua história da situação que vocês estão vivendo aí desejo sorte força saúde pra você e para os seus obrigada até a próxima um grande abraço